E aí galera, começando mais um programa D, Tá Na Moral, todo sábado, seis e meia da tarde, com mais cinco reprins, ou seja, o programa Na Moral tá passando todos os dias. Uma grande notícia pra nós, pro Bruno, da nossa equipe, pros nossos parceiros, estamos já uns dois, três meses no 513 em HD na NET. Já estávamos a vivo, na GVT, sinal aberto, mas a NET Barra Claro ainda é, acho que é a maior operadora, se não for a maior. E agora, a visibilidade, quem tuplicou, se estuplicou. Pra você ter uma ideia, a gente tá fazendo um trabalho com um restaurante francês chamado Lely, lá na Praça Fernandes Pracheco, do João, da Cátia, Cláudia e da Lely. Rapaz, ele fez um almoço pra cinquenta pessoas, eu fui gravar lá com ele, ele fazendo um prato, né? Ele falou, Deta, ele é muito gente boa, você precisa ir lá, né? Você não foi, eu tinha que ficar meio pra inauguração, você não foi. A gente tava corrido aqui, mas com certeza a gente vai em breve. Ele falou, Deta, eu fiz um almoço aqui pra cinquenta pessoas, o Bruno trava, quarenta pessoas viram na TV. Eu falei, meu irmão, assina aqui, faz um documento, né? Porque Santos não tem medição de Ibope, infelizmente. Verdade. Adivinha onde é que eu tô? No bar? Boteco da CarMax. Boteco da CarMax, mas o bate-papo é só depois da abertura, rola a abertura aí. Tchau. 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 Primeiro bloco do programa Na Moral aí, Felipe, você combinou de chover pra gente não ir pra água, né? Tu vê só, cara, a intenção é que você chegasse cedo, então eu até fiz, eu queria que tivesse feito bastante sol, mas acabou chovendo, você chegou mais tarde e eu já tinha tomado alguns chocos, né? Não deu pra resistir. A CarMax é parceira do programa Na Moral, o programa Na Moral agora vai fazer 11 anos, então estamos fazendo uma festa aí até em conjunto com o Bruno Brum, provavelmente 99,5% dessa festa ser no Bahia, Yacht Club. Ah, mas é uma festa de garba elegância. Sempre temático. Banda Electra, então aguardem, aguardem. A gente já fez festa comum da empresa junto com o teu programa, né? A empresa tem 12 anos, então elas têm mais ou menos a mesma idade, né? E a autêntica também vai fazer. Também, também, que também é parceira nossa, né? Vocês fazem a vistoria lá? Sempre, sempre perícia da autêntica, a gente só faz autêntica e só aceita da autêntica, porque a autêntica é a empresa mais conceituada do mercado, eles são realmente, eles trabalham, têm uma credibilidade muito grande, garantem o que eles atestam e isso é muito importante pra gente que trabalha da mesma forma. Então a perícia deles, é somente a deles sempre aceita. Felipe, a gente ouve falar, né? Eu gosto, eu acompanho o mercado, sou viciado em notícias, assisto e assisti ontem na Globo News que o mercado automobilístico cresceu 17% pro carro zero em 2017. Tudo bem que grande parte foi pra exportação, mas aqueceu o mercado, né? É, na realidade a gente veio de um declínio muito grande no ano anterior, né? E o começo de 2017 foi muito difícil, pras concessionárias em especial foi bem difícil, a gente teve uma notória queda na venda de carro zero, que a gente vende também. Vocês vendem zero também? Vendemos zero também, devemos ter hoje em torno de uns 7 carros zero em estoque, mas trazemos qualquer carro sob demanda. Então você pediu um carro, você pediu uma avaliação, um carro com determinados opcionais e cores, a gente vai atrás e sempre, praticamente sempre, a gente consegue o melhor preço. O carro zero, ele se tornou um carro muito caro, nessa alta dos preços dos importados, ela puxou o preço do zero. Então o zero encareceu, ficou muito caro, o usado ficou muito atraente, o usado tinha um preço no Brasil muito próximo do zero. Depois desse aumento todo do carro zero, o usado, ele parou de cair, mas ele não subiu, então aumentou o espaço pro carro zero. Então, como o Marcelo tava falando, carros com 10, 20 mil quilômetros, um ano de uso, a maioria deles ainda em garantia de fábrica, porque as fábricas hoje tem garantia de 3 anos, até 5 anos, no caso da Hyundai, da Kia. Então você consegue comprar um semi novo, em garantia de fábrica, revisado, um carro impecável, que já tá com IPVA pago, que já tá documentado, quer dizer, que você já tem o filme, que já tem o som, que você não precisa instalar nenhum acessório. Então, o usado ficou muito atraente, com o declínio do zero, foi a ascensão do nosso, do usado. Um ano passado foi um ano excelente pra gente, as concessionárias não foi um ano tão bom, como você falou, foi muito carro pra exportação, porque a nossa mudança cambial ficou atraente. O nosso carro, que sempre foi muito caro, ele se tornou, pro mundo, muito barato. Então, o fenômeno foi muito bom pra loja de usados, né, seminovos como a gente, e a gente sentiu que caiu muito a venda de carro zero. As concessionárias parecem agora tá recuperando um pouco do fôlego, taxa especial, as montadoras tão chegando junto, mas o carro seminovo continua ainda assim uma excelente opção. As taxas estão muito baixas, é um momento de aproveitar. A gente agora também tá com crédito positivo. O que que é o crédito positivo? Crédito positivo, antigamente você tinha uma taxa pra todo mundo, hoje não, você tem uma taxa pra cada pessoa. O CPF do DETA tem uma taxa, de repente, diferente do CPF do Felipe. Quanto mais você financiou, quanto melhor é o teu score, a tua experiência de crédito, você vai te propiciar uma taxa melhor. Se você tiver um histórico de crédito ruim, a tua taxa vai ser mais alta. E também a entrada do carro. Se o teu score for muito bom, às vezes nem precisa de entrada. Pra um score já não tão bom, exige uma entrada. Então a gente só consegue ver isso simulando. Só que o nosso simulador é muito fácil. A gente faz hoje pelo smartphone, em três minutos. É revolucionário. Não sai daí, segundo bloco, a gente vai falar sobre os seguros. Grupo Conexão Ideal Atuando há cinco anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece aos seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas. Segurança em Vistorias e Perícias Cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias, praticidade e qualidade para você. Informações ligue 32235375 ou no WhatsApp 996234494. Se preferir, entre no site autênticavistorias.com.br e confira nossos serviços. Autêntica Vistorias e Perícias Cautelares.com.br e confira nossos serviços. Autêntica Vistorias e Perícias Cautelares.com.br e confira nossos serviços. As maquetes, presentes na história desde a antiguidade. É um método importante, lúdico e realista para que as pessoas possam compreender melhor um projeto ou uma edificação. A Dardac Maquetes elabora sua maquete em qualquer escala. Seja embarcação, edificação e demais projetos. Dardac Maquetes. O mundo em miniatura. A Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados. Serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160 Santos. Telefone 3202-6700. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Bruno Filmes Voltamos com o segundo bloco do programa Na Moral. Todo sábado, seis e meia da tarde, agora sim também em 513 HD da NET. Primeiro bloco, deu uma passada no mercado, reaquecimento. Exato. E uma coisa que me chama a atenção, eu sou amigo de vocês há muitos anos, a loja 12 anos e com uma credibilidade ímpar. O que se deve isso? Eu acho que hoje é a loja que mais vende na Baixada Santista. A gente tem uma credibilidade muito boa. A gente, desde o início, a gente sempre focou muito na credibilidade, na transparência e na qualidade dos carros. A gente tem uma loja de repasse, né? Em que a gente, o que, o que... Ah, é legal falar sobre isso. Na realidade, não é porque o carro que você compra, ele é aprovado sem restrição nenhuma, que você tem num carro que já foi batido, que a gente não vai pegar. A gente pega. Só que ele não vem pra CarMax, ele vai ser repassado. Por causa do padrão. Ele vai pra repasse e lá a gente vai passar pra outros lojistas que tenham interesse no produto. No padrão dele, né? No padrão dele. Pra gente, a gente pega na troca, mas a gente não comercializa o veículo. E, ó, isso são bons negócios. Recentemente, comprei o carro da minha irmã aqui. Então, assim, eu assino embaixo. Sempre comprou, né? Eu fui gravar na Autêntica agora, recentemente. Ela repaginou a loja lá do shopping da Praia Grande. Sim. E, cara, eu falo isso como um negócio assino embaixo, velho. Quando eu tô falando, é de coração, é de alma. Tenho credibilidade nessa cidade. E eu falo, comprei o carro da minha irmã aqui. A gente preza. A gente, cada venda, a gente tá fazendo um novo amigo. Hoje, o boteco aqui é até um reflexo disso. Tão os amigos, tão os clientes, tão as pessoas que compraram recentemente. Tá quem quis vir, né? E quem também não ficou incomodado com o tempo, que a chuva sempre dá uma atrapalhada. Mas tá bem legal. E a gente sempre faz eventos. Hoje, por exemplo, o boteco é a segunda vez que a gente faz. É a primeira vez com a Kombi. Muito legal. Muito legal. A ideia do Under, uma Kombi temática. Acho que tem tudo a ver com o carro, tudo a ver com a gente. Mas é o segundo boteco. A gente já fez várias vezes churrasco. A gente faz café da manhã. Então, a gente tá tentando sempre trazer uma inovação. Inovação que a gente tenta criar todo dia. A gente agora tá com um canal no YouTube, que a gente tá linkando do site da loja. Então, antigamente, você entrava no site só do computador. Agora, você entra no smartphone. Agora, você tem um ícone de câmera 360 graus no site. Então, você entra no carro, você faz um tour virtual dentro do teu carro. Que legal. Exatamente. Sem sair do teu computador. Pelo Smart, inclusive. E agora, certos carros vão ter um link que a gente tá fazendo um teste no YouTube. Então, a gente tá fazendo impressões ao dirigir, explicando um pouquinho melhor o carro. Então, do carro que você tá procurando no site da loja, te direciona e você consegue ver o vídeo completo do carro. É bem bacana. Volta, eu falo só numa pincelada, que o cara sai daqui da teste com seguro, se quiser. Também. Aqui, a gente tenta fazer o serviço completo, né? Se você não tiver corretor e quiser fazer uma cotação com a gente, a gente também sempre orienta que faça, né? A gente sempre bate, hein? A gente sempre bate as cotações. Lembrando que a gente não faz só seguro de automóvel. É seguro de embarcação. Meu barco tá segurado aqui. Exatamente. O meu também. É seguro náutico, é seguro de vida, é previdência, é saúde, é tudo. É consórcio. Se você quiser fazer um consórcio imobiliário, a gente faz pra você. Malandro, cara, Marcos Corporation, 12 anos, cara. Tentando atender o melhor possível, né? Os nossos amigos e clientes. É uma felicidade estar de volta no teu programa. Eu que fico feliz. Agora estamos no YouTube, na rádio, na TV, na digital, em tudo. No Facebook, Instagram, satélite, sinal de fumaça. Se o cara ligar o GPS do carro, tá tudo lá também. Show de bola. Valeu, galera. Obrigado, na moral. Ander do Temaquinho. Esse cara eu conheço há trocentos anos como vocalista, músico. Um dia fui, né? Um dia fui. Internet bar. Verdade, né? E aí surgiu a ideia do Temaquinho, né? Quando é que surgiu a ideia do Temaquinho, né? Isso daí o Temaquinho vai fazer oito anos em abril agora já. E foi mais ou menos lá por 2009, né? Já tinha algumas temaquerias aqui em Santos, de alguns amigos nossos. Aí eu comi, gostei, provei, o mercado foi crescendo. A gente decidiu fazer, entrar no setor também. Você é adepto da comida japonesa? Você conheceu naquela época? Não, eu já conheci há um bom tempo já, mas trabalhado nunca. Aí a gente encarou, foi pra cima. Deu certo? Comprou essa macerati, conversei? É um Jaguar, querido. Jaguar? O macerati tá ali. Entendeu? Não, é mentira, viu, gente? A gente tá louco. Ele confirmou, mano. Vai pro ar. Eu tô de Kombi aqui. Vai pro ar. Olha, que legal essa Kombi. Você que bolou isso aí, cara? A ideia não é minha, na verdade. Eu copiei uma ideia. Eu me formei em cerveja no ano passado em São Paulo, no Instituto da Cerveja do Brasil. Você se formou nisso, cara? E someliaria, né? E someliaria, sou somelier. Me formei, não significa que eu sou somelier, né? Mas aí como eu sou varejista, né? Eu falei, puta, vou fazer estágio em cervejaria, essas coisas. Eu falei, não, cara, vou levar pro varejo. Montei um beer trunk, meti os bicos de shopping na Kombi. Rua. Escuta, a cerveja artesanal, ela tá em moda, né? Ah, bem legal. Não, feita com cereal, a outra não tem milho, a outra não tem arroz. Voltou a ser o que era na década de 80, acho que. Porque as pessoas só faziam cerveja em casa. Exatamente, exatamente. E com receitas seculares, né? Milenares, isso que é muito legal. A cerveja tá mostrando porque veio mesmo, né? A sua história. Porque tem muita coisa embargada, né? São milhares de anos de história aí. Até eu me surpreendi, eu fui fazer o curso por lazer, pra conhecer um pouquinho mais e me deparei com uma história muito grande, muito extensa. Envolve tudo, né? Planeta Terra, é muito legal. É muita cultura pra falar agora. E você tá fabricando? Não, não, não. Pretende? Não, também não. São outros universos, né? Eu me formei em sommelieria, né? Degustador e tal. Mas... Me interessa bastante, mas assim, produzir não. É muito trabalho, é um ponto de empreendimento. O teu investimento é complicado. Porque tem muitos caras que falam, ah, eu manjo de cerveja, eu não tomo essa nada. Se você fizer o teste cego com o cara, ele não vai acertar um, né? É difícil, não. Mas vou te falar que pra fazer teste cego e acertar, cara, você tem que ser... É muitos litros de copo, né? Por copo. Você tem esse paladar? Você adquiriu no curso? Não, não, não. Eu tô na parte mais técnica, né? Ah, tá. Teste cego é complicado, cara. Teste cego, a gente consegue definir ABU, BV, lupo, a quantidade de lupo, mais ou menos o que tá sendo usado, porém, um ponteiro não tão aferido, entendeu? Aí a gente vai pra cartilha, dá uma olhada, é complexo, é muito extenso. Bom tê-lo aqui, meu namorão. Grande André, tem uma quinta no mesmo local de sempre. Sempre, sempre lá, tamo lá. Show de bola. Se liga no bar que o boteco que ele trouxe é que morre na Kombi, se liga, né? Grupo Conexão Ideal. Atuando há cinco anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece aos seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. A Conexão Ideal. Segurança em vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade para você. Informações ligue 32235375 ou no WhatsApp 996234494. Se preferir, entre no site autênticavistorias.com.br e confira nossos serviços. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri. As maquetes, presentes na história desde a antiguidade. É um método importante, lúdico e realista para que as pessoas possam compreender melhor um projeto ou uma edificação. A Dardac Maquetes elabora sua maquete em qualquer escala. Seja embarcação, edificação e demais projetos. Dardac Maquetes. O mundo em miniatura. A Madeira Mara é uma empresa que está na baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mara você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados. Serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160 Santos. Telefone 3202-6700. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Bruno Brum Filmes Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes E aí Tchau, tchau. E hoje o My House está aqui na Madeira Mar com o Daniel, o dono, e ele vai contar um pouco da história da empresa e o que ela oferece pra você, arquiteto, decorador, que precisa aí de madeiramento, é um dos maiores distribuidores hoje da região? Não, somos um, acho que um dos distribuidores mais antigos da região, estamos aqui há 66 anos, no mesmo lugar, veio de avô pra neto, e tentando fazer um trabalho, trabalho sério, direito, responsável, coisas que foi passado de geração pra geração, então é o princípio que a gente tem de sempre tentar trazer novidade, fazer um trabalho realmente bem sério. Bacana. E dentro desse nicho de mercado que você atua, tem alguns materiais muito interessantes, e que eu vou até pedir pro Deita pegar pra gente algum madeiramento, que hoje eu coloquei no meu projeto, hoje eu trabalho com o Daniel, e esse madeiramento é muito interessante, são peças novas, exclusivas, e o Daniel vai falar um pouco pra gente desse material. Gente, esse é um material muito diferenciado, é muito prático de você instalar na sua casa, deixa a ambientação maravilhosa, e o Daniel vai explicar um pouco pra gente. Isso é um revestimento, né Daniel, em madeira? É um revestimento de madeira, em madeira certificada, ele é 100% nacional, é um pinus autoclavado, que o pessoal dá um revestimento, faz um desenho em 3D pra poder dar um efeito legal, e já vem autoadesivo, pra você também poder colocar na sua própria casa. É um dos melhores revestimentos que eu vi aí, a gente tem outros modelos, outras cores, outros fabricantes, mas esse material realmente é bem interessante, bem legal, bem prático, e tá num preço muito justo. Muito bacana. Gente, eu adicionei esse tipo de revestimento nos meus projetos, e fica incrível. Um outro material também muito bacana é esse daqui, né Daniel? Esse daqui dá uma cor. Fórmica com imagem. A gente hoje é considerado aqui no litoral um dos maiores distribuidores da fórmica. E esse aqui é um produto que é feito exclusivamente pro cliente. A gente passa um desenho, a fórmica faz a printagem dele na própria fórmica e manda pra gente. Então é um produto exclusivo. Muito legal, gente. Obrigada mais uma vez, Daniel. Obrigada. Obrigada. Até mais. Obrigada. 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 Obrigada.